Fala Gael, beleza? Então, vim trazer mais um vídeo com vocês, nosso terceiro vídeo E hoje eu vim falar de um assunto importante para mim E para vocês, não tão importante, mas também vocês fazem parte disso Que é uma evolução do meu conteúdo no YouTube Eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês querem ver no meu canal O que vocês têm mais dúvida, o que você quer que eu venha mostrar O que você quer que eu explico, entendeu? Esse vídeo vai ser esse, eu vou estar falando mais com vocês Nos próximos dias eu vou dar procedimento normal Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que eu posso vir me trazer para o canal Então, cara, comecei no canal, peguei a câmera e gravei Não tem nada de roteiro, nada de filme gravado, nada Peguei a câmera e gravei, eu achei um método mais tranquilo, não é a palavra certa Mas o método mais eficaz, assim, porque eu não tinha noção Eu só queria, eu tinha muita vontade de criar um canal no YouTube Mas eu quero que vocês me falam o que vocês querem ver, entendeu? No canal Vocês mandam no canal Vocês querem falar, faz dele, faz do dia a dia, faz da rotina Faz, sei lá, pegadinha, trollagem Faz isso, eu vou tentar, vou me esforçar e vou trazer para vocês, entendeu? Esse jeito aí eu estou achando mais produtivo Para mim e para vocês gostarem do canal Ter uma interação entre quem está vlogando e quem está atrás das câmeras, entendeu? É isso, eu quero então falar que eu quero a participação de vocês no canal Eu quero que vocês nunca, só deixem like Igual a galera faz, deixe o like, se inscreve no canal E não está ligando para os inscritos, não está perguntando se o canal está bom Não é por cara, não é se achando dono da verdade, cara Mas um YouTube sem inscrito não é nada, entendeu? Vocês que me mandam no canal, vocês crescem no canal, vocês descem no canal Então, o que move o canal é vocês Vocês, então tem que ser primordial nisso Tem que ser tratado com relevância Porque os inscritos é a coisa mais valiosa de um canal Se não tiver inscrito no canal é eficaz, ineficaz Então galera, quero muito que vocês tenham participação no meu canal Comentem aí o que vocês acham que eu posso me trazer de novo para o canal O que vocês acham que eu devo vir para agregar positivamente o canal Entendeu? Eu quero isso, galera Eu quero vir para somar Vim para entreter vocês Vim para trazer coisas boas Entendeu? Então é isso, galera Eu vim fazer esse vídeo curto Só para mandar vocês pedir esse feedback Para mim, comentar Qualquer coisa, galera Me manda no direct no Instagram Meu Instagram está aí na descrição também Que é Leonardo Raulino Underline O Facebook é Leonardo Raulino Deixa lá no direct Me manda uma mensagem Eu vou responder todos Sem fingir ser snob Igual a galeria faz aí Então, galera Faz isso, me manda lá Esse vídeo vai ser bem curto mesmo Só para falar isso E é isso, galera Nada a falar Eu só quero esse vídeo Eu quero mais para explicar a vocês Que vocês podem se comunicar comigo Dependendo de like ou não Se vocês não curtirem Se for uma crítica construtiva, galera Pode mandar aí também no comentário Eu sou totalmente aberto à crítica construtiva Entendeu? Pode me mandar aí então, galera Estou esperando as opiniões de vocês O feedback de vocês Falou? Deixa o like aí Comenta Não deixe de comentar E se inscrevam no canal aí, galera Falou? Abraço E se inscrevam no canal